Diga graças a Deus. Meu irmão, não deixe que nada e nem ninguém venha tirar o seu foco hoje em nome de Jesus, amém? Até assim tem uma passagem durante essa semana, aquela passagem sobre aquela mulher que foi pega no ato adulterano. A Bíblia diz que o Senhor Jesus estava se reunindo com o povo ali, ele ia pregar, ele ia dar uma mensagem. Na hora apareceram os fariseus ali para poder trazer aquela mulher, no caso para pegar Jesus em algum erro. Não deixe que ninguém venha tirar o seu foco. Jesus foi tão cheio de sabedoria que ele conseguiu sair dessa situação, ele conseguiu trazer aquela mulher para o reino de Deus, amém? Tome cuidado, às vezes vão se levantar até pessoas dentro da igreja, até talvez o seu celular. Você fica ali desfocado, desatento. Não fale-se eu tentando entrar na sua vida para querer tirar você da comunhão. Está amarrado em nome de Jesus, amém? Foco total e absoluto no que será pregado. Um versículo vai mudar toda a história da sua vida e da sua família em nome de Jesus, amém? Coloca a mão sobre o teu coração, por favor, feche teus olhos. Creia que de verdade o Deus Todo-Poderoso, ele é contigo, Senhor. O nosso muito obrigado, Jesus, por esse momento. Essa oportunidade linda e especial de estar na tua casa, na tua presença. E nós queremos receber a tua palavra, Senhor Jesus. Que o coração do teu povo venha a ser preparado para com alegria receber toda a instrução, todo o conselho que vem da boca do Senhor. Então, meu Deus, queremos mais de ti. Nós buscamos mais e mais a tua presença. Oh, aleluia. Esse momento é único, Senhor. É único, Deus. Não conheço tudo, muito menos sei o que virá. Não me preocupo, tenho um Deus em quem posso confiar. Eu vou manter o sonho e tirar lições pra aprender. Não importa a dor, eu já decidi e vou superar. Uma coisa eu sei, Deus é comigo. Ele eu posso crer, tudo é possível. Vou continuar, algo bom está surgindo. Ai, ao que houver, Deus é comigo. Eu posso crer, tudo é possível. Vou continuar, algo bom está surgindo. Não desista dos prato de vistações. Amor. E se no caminho ao desperado acontecer. Eu vou manter o sonho e tirar lições pra aprender. Não importa, eu já decidi que vou superar Deus é comigo, Deus é comigo Ele eu posso ver, tudo é possível Vou continuar, algo bom está surgindo Há que alguém houver, Deus é comigo Ele eu posso ver, tudo é possível Vou continuar, algo bom está surgindo Passar as mãos levantadas para o céu e diga Senhor Jesus Eu creio que o Senhor é comigo Pai, nós queremos ser renovados nesta tarde Derrama meu pai da tua glória, da tua unção neste lugar Oh, fale pra ele, meu Deus, vem incidiar o meu coração com a tua presença Com as suas mãos erguidas para o céu e em direção a sua casa Me disse uma bênção sobre a sua propriedade neste momento, meu irmão Se você crer que Deus, Ele é contigo de verdade Então Ele vai atender o teu camorra Ele vai atender as tuas orações hoje Pai, me desistirar agora com a tua presença Oh, aleluia, aleluia Isso é um som de Deus É o povo do Espírito Santo enchendo a tua casa agora Oh, maravilhoso Deus Todo-Poderoso Isso glorifica Ele Erga a tua voz, diga Pai Eu creio que o Senhor está agindo em prol da minha casa agora Chame por Ele Chame por Ele agora Oh, Ele está aí Ele está contigo, meu irmão Oh, tua palavra está gravada no teu coração Então confessa essa palavra agora Oh, querido Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa Quanto mais você busca Quanto mais você se aproxima Mais você se torna dependente deles Diga Senhor Muito obrigado a Deus Por tua presença No nosso meio E quem crê na sua resposta Deu a linda salva de palmas a Jesus Ele é contigo Deus é comigo